E aí a gente vai começar um vídeo aqui pra vocês do Keli, vamos ver aqui o cara do momento A gente teve ali o Mike Baguncinha, o Naldo e tudo mais Agora mais um mentiroso aí da internet, eu não sei se realmente é mentiroso hein mano Mas todo mundo fala que ele é mentiroso porque as histórias desse cara são muito mirabolantes São muito além ali do que a gente imagina hein mano, a gente tá falando do que? De Pablo Marçal, é isso mesmo Vocês fizeram um compilado aí pra mim, quem fez o compilado foi o canal Bond dos Memes Deixa o like lá, escreve lá no Bond dos Memes e pedem mais compilado lá porque Ele é um dos canais aqui que pega muito meme lá do TikTok e faz aqui pra gente reagir né Então deixa muito like lá, escreve lá também, além daqui né, escreve aqui, deixa muito like aqui Se inscreve se você não é inscrito, vamos assistir aqui as melhores histórias de Pablo Marçal Eu já vi algumas hein, já vi algumas ali que é difícil acreditar hein Vamos vir aqui e vamos comentar um pouquinho sobre essas histórias Deixa o like aí, deixa o seu comentário Vamos apertar o play e comentar um pouco dessas histórias aqui hein 3, 2, 1 e play Digo que você tiver a experiência da turbina do helicóptero falhar com você Ah, primeira história aí ó, do helicóptero Fiquei mais normal que o piloto e eu que detentei a panha antes dele por causa do sensor Caralho Eu li pro sensor, eu toquei nele devagarinho assim, falei baixinho, tirei o rádio da traseira Pra ninguém que tava atrás, que era só a minha família inteira Meus 4 filhos e a minha esposa, eu peguei, apertei, tirei e falei Cê sabe que o motor tá parando né Com essa calma aqui Caralho Tipo, a história do maluco, eu já tinha visto essas histórias Não tem como não ver acessórios Se você não acompanha a rede social aí você não viu mesmo Mas pô, essa história aqui, curiosa O piloto do helicóptero não percebeu que tava dando pane ali Mas o Pablo Marçal percebeu E esse piloto aí, pra todo mundo saber, pra não andar no helicóptero desse cara Porque se esse cara não percebeu uma pane E o passageiro percebeu, pô, então deve ser muito ruim Não confio nesse piloto, vamos lá Nós estamos quase na reta final do aeroporto Nós vamos descer, cara, calma Vai ser o melhor Até a voz eu baixei Vai ser o melhor Vai ser o melhor aí, meu Eu falei, cê foi treinado pra isso, cara Relaxa, qualquer coisa eu tô aqui Tá, como a gente percebeu ali O piloto ali Ele é um piloto recém, o que é habilitado Porque, porra, primeiro pano, o cara já regava os olhos assim Não sabe o que fazer E Pablo Marçal, ele sabe o que fazer Esse cara é foda Tá, mas quem que Contrata um piloto Iniciante Isso é perigoso, porra Mas Pablo Marçal, ele não tem medo Ele resolve os problemas, vamos lá Pablo Marçal Pablo Marçal surtou durante o treinamento Eita, porra Que é que cê estão fazendo aqui na porta do tempo Eita, porra Aí, o que aconteceu? Quem fez isso? Jesus Ué, então calma aí, que que é isso? Oxi Que que é isso? Eu que perguntei, que é isso? Olha o outro limpando ele Cara, que vergonha ali Olha o outro limpando ele É isso Esse cara que limpando ele Caralho, mano Só em ver isso aqui O cara limpando ele Depois de fazer essa bagunça toda Já deu a perceber que o Que as pessoas aqui Tratam ele como se fosse realmente Um rei, né mano? Aí, o que aconteceu? Quem fez isso? Ué, então calma aí Que que é isso? Quem que limpa uma pessoa assim, ó Olha isso Tá sujo aqui, meu rei Deixa eu limpar Caralho, que vergonha ali Estou batendo palma Caralho Oi, as pessoas Elas pagam milhares de reais Sei lá, né bicho Quantos mil reais Elas pessoas pagam Pra ver esse Tipo de show E muitas são humilhadas, né mano? Caralho Bata palma, bata palma Nunca pecou Mas quebrou tudo Na porta do tempo O que ele passou, é? Você sabe o que ele fez mais? Ele já chegou com o chicote Quer saber o que ele usou de argumento Fazer isso aqui? Salmo 69 O zelo pela sua casa me consumiu Irai-vos mais Confirma aí se é salmo 69 mesmo Porque esses caras aí falam Qualquer versículo Qualquer coisa da bíblia E quando você vai procurar Não é esse não Não peguei isso O que ele fez? Ele explodiu Era a guerra Usou defídio E não pecou Qual que é o seu problema De não entender isso? Entendi Eu acabei de aprender A nadar numa noite Ah, na natação E comecei a chamar Um monte de gente Pra vir nadar comigo Pro meu cérebro falar O doutor é professor de natação Sabe o que acontece? Vou na minha primeira prova De triatlo Chego em quinto lugar No nato Triatlo? Não tem explicação Eu não sabia nadar Quinze dias antes dessa prova Dediquei Tá bom porra Sai e-mail Eu fiz um processo de desbloqueio Eu entendo um pouquinho do cérebro Barulho do e-mail aí Desculpa aí Eu falei Você é minha funcionária Você trabalha pra mim Eu sou Caralho Essa foi boa Tipo O cara Aprendeu a nadar No primeiro dia ali Já começou a dar aula E pro cara Aprender a nadar O cara teve que Imaginar Que a água É empregada dele O cara é tão É tão patrão Na mente dele Que o cara colocou ali A água Como propriedade dele Você é minha funcionária Você quer o seu décimo terceiro No final de ano Água Você Eu falei Isso é tudo Eu falei 70% do meu corpo é água E como que eu não nado Caralho Olha a desculpa Do cara Porra Meu corpo é 70% Água Porra Como é que eu não nado Porra Me explica isso aí Porra Eu posso tudo Bloqueio Precoce Talvez levou um ou dois anos Pra entrar nisso Eu fiz isso em 15 dias Caralho Não vou te falar A coisa mais poderosa Que eu fiz Foi Ir atrás dos melhores caras Que nadam E entender Pra que que serve a mão Na água Exatamente Cada movimento Assim Cada micro movimento E aí eu fiquei Um único dia Nadando só com o braço E vendo exatamente Como a mão faz Como faz exatamente Aí depois eu corrigi Essa mão Coloquei a outra mão Depois eu fiquei Um dia pro pé Outro dia pro outro pé Depois eu aprendi a colocar O bumbum pra cima Pera Mas ele disse no começo Que foi em uma aula só Depois de uma aula só Ele começou a dar aula Mas aqui ele já tá falando Que foram vários dias Um dia com uma mão Um dia com o pé Porra Isso aí tá mal contado Depois eu falei Essa orelha minha Tem que ficar toda dentro da água Quando eu vou respirar Eu não posso subir água demais Eu tenho que respirar aqui Meia boca aqui Tem que ter careta Se não tiver Cara, o cara já tá treinando Nado sincronizado Eu consegui adaptar Entrei no mar Cabum Quinto lugar Cabum Geral Cheguei em terceiro Como? Instalando Progressivamente Cada um dos movimentos Mas a coisa mais poderosa Que eu fiz em 15 dias Não foi o treino Foi ensinar Uau Não, é claro Isso aí de ensinar Se você quer aprender Ficar bom numa coisa Você ensina Você tá aprendendo Você quer ensinar ali E você acaba Aprendendo mais Mas, pô Isso aqui é o exagero da porra O cara faz uma aula E já tá ensinando Ensinar o outro Ensinar o outro Vocês já tiveram o prazer De falar pro seu empregador Assim, ó Nem meu salário você paga A porra Meu sogro é Porque eu era o funcionário Mais caro da companhia Ele é Porque assim É complicado Aí eu falei assim Te falar uma coisa Fundo no meu coração Você não paga meu salário Só a economia que eu gerei Já paguei E só a alavancagem Que eu dei no negócio Eu já paguei Então você não paga meu salário Quando você é muito bom Com recurso Você pode bater no peito E falar pro cara Que paga você Todo mês Fala que ele não paga Quem paga é quem? Você Aí o patrão vai lá E despede o cara Olha lá Quando o amigo Começa a beber Caraca Mais que baguncinha Você nunca parou Pra pensar isso Meu filho briga Toda vez Deixa eu ir na frente Você não paga o helicóptero Você dá conta de pousar o helicóptero Se o cara der um problema? Não Então vai lá atrás E eu falei A hora que você quiser aprender E tiver na sua face Você vai aprender E eu vou atrás Eu não quero ter a responsabilidade De salvar os outros Mas eu só aprendo a pilotar Só aprendo a fazer tudo A minha poltrona é a mesma Dentro do jato Eu posso estar lá no fundo do avião Que eu olho aonde aparece Canto esquerdo inferior Todas as panas do avião Aparecem lá Eu tenho entendimento Do que acontece Então um dia eu tava pilotando Eu contratei um freelancer Que o meu piloto foi pros Estados Unidos Tirar a carteira dele lá Desse jato Aí eu tô com o piloto Aí eu olhei no painel Ah então o piloto dele É iniciante mesmo O piloto dele foi ir lá pros Estados Unidos Tirar a carteira E teve que ir pros Estados Unidos Aí não faz sentido Aí o Paulo Marçal Ele tem que aprender A pilotar Daí ele Contrata um piloto iniciante Porque se o iniciante Não sabe fazer Ele vai saber fazer Não é mais fácil Contratar um Um piloto Experiente Porra Eu falei assim Tem mais combustível na asa de cá Do que na de lá Vamos transferir Aí ele Está estragado Aí eu falei Não tá Aperta aquele botão lá Na ilha Você sabe por que Cara Cara Ele só Só contrata A gente Inexperiente Né bicho Um foi lá Para os Estados Unidos Tirar a carteira E o outro Cara que estava Pilotando para ele Não sabia Como transferir Combustível Para outra asa Aí ele soube Ele só está Contratando um burro Porque nenhum cara Queira cobrar Eu fui estudei no youtube Fui lá e fiz Os móveis Panejados Ah Esse aqui é bom Isso aqui é bom O Pablo Marçal Também é marceneiro Confira Que ele Nessa história Eu também vi Ele fala sobre Como ele Construiu Ele Fez ali Todos os móveis Na casa dele Só por aulas Do youtube Esse cara é um gênero Eu mesmo fiz E você não sabe Um guarda-roupa levou 77 horas Eu fui Erguei Vai perguntar para ele Para você Eu vou morrer Ou eu vou matar O guarda-roupa Eu vou derrubar Esse prédio Vai matar O guarda-roupa Aí eu decidi Voltar o negócio Eu pensei Eu vou quebrar A parede Para encaixar Não encaixar Eu arranquei Um pedaço Da parede Olha Tá vendo como ele é burro Está fora do esquadro Ele prefere Derrubar a parede Ali do que Sei lá Dar um jeito Ali De serrar um pouquinho Ali O móvel E caber Ali certinho Ele não pensou nisso Não Ele quebra a parede Porra Foda-se Não encaixou Isso eu fiz Na sabedoria Horizontal Um dia Meu próprio irmão Falou Caralho Esse bagulho Porra Vou falar Que o YouTube Ele ajuda muito A você Em tutoriais Ali A você Arrumar Umas coisas Eu por exemplo Já arrumei Minha Lave-seca Era só Desmontar Ali embaixo Na lava-seca E limpar A bomba Que faz a água Correr pela Lave-seca E lavar sua roupa Então eu mesmo Fiz isso Pelos tutoriais YouTube Eu fui lá Ela não tava mais pegando Limpei a bomba E ela funcionou Normalmente Já faz o que Já faz um ano Já que ela tá Funcionando normalmente Aí Só com esse tutorialzinho Que eu vi pelo YouTube Fiz sozinho Porque os caras Já tava realmente Querendo cobrar Uns mil reais Só pra fazer esse serviço Então eu fui lá E fui sozinho Mas porra Você fazer Todos os móveis Da sua casa Sozinha Sem ser marceneiro Aí já é exagero E empurra Cara Esse palma Só é foda Sim Eu descobri Que você ganhou 60 mil reais Num evento E eu preciso desse dinheiro Pra pagar o J Eu falei Fechou Vem cá Te dá um abraço Aí ele já começou Até chorar Achando que ia dar o dinheiro Falei Você ter essa cara de pau De pedir esse dinheiro É porque realmente Tá complicado com a J Ele falou Tá complicado E ele falou Que vai me matar Eu falei Irmão meu Não morre por causa da J Não Diante do Deus vivo Falei De jeito Falei É o seguinte Eu vou pagar Uma passagem de ida Sei lá Pro Iraque Puts Olha lá Morrer você não vai Você pode contar Com essa passagem Ah morrer Não vai na Não pela J Mas né Você tá ligado O que tá acontecendo lá Por outros motivos Ele pode ir de F Mas não Não pelo agir Você não vai Pode deixar que eu resolvo Pode pegar o dia Que eu vou emitir A passagem pra você E aí Foi pro Iraque Morreu Pegou meu dinheiro Nenhuma das opções Sempre vai ter uma pessoa idiota Que cai na história De outro idiota Pablo ele é seu irmão É um idiota Ih Ah lá Você viu Vamos repetir Que ele falou Aqui Foi o Iraque Morreu Pegou meu dinheiro Nenhuma das opções Olha o que ele vai falar Sempre vai ter uma pessoa idiota Que cai na história De outro idiota Sempre vai ter uma pessoa idiota Que cai na história De outro idiota Ou seja Ele tá chamando Todo mundo ali Que pagou pra ele Chamando todo mundo de idiota Porque todos os idiotas ali Estão caindo na história Do idiota Que está contando a história Você é um hater O que você quer então Você pagou pra ir no almoço E queria que o Ababá Ficasse do seu lado Pôr na sua boca Você queria que não fosse um artista Você ia pagar 5 mil no almoço De quem? De um mendigo? Você tem coragem de pagar 5 mil Pra comer com o mendigo? Sim Pague 5 mil então Pra comer com o mendigo E pegue o seu celular E vai tirar foto dele Aqui eu e o mendigo O que você vai ganhar com isso? Você queria acessar Minha riqueza na marra Você é um cara forçado Sem bom senso E continua sem bom senso E eu vou te falar Você vai ter que caçar outro lugar Pra fazer o que você quer Aqui não é seu lugar Tudo bem Mas é idêntico Acabou sua chance Tá querendo fazer o que? Não Eu não acredito nesse Nesse hater aí Nesse suposto hater Que foi falar Algumas verdades ali Pro Pablo Marçal Eu na minha intuição Eu acho que deve ser fake também Esse bagulho aí Foi um falso hater Mas também é muito fácil Você tipo Ter o seu hater aí na sua frente E você não deixar o cara falar Aí você não vai precisar Ter argumentos ali Pra responder o cara Só não deixar falar Você vai sair por cima Essa é a técnica Que ele usa Em todos os vídeos Que eu já vi Ele humilhando as pessoas E ele não deixa a pessoa falar E é isso Porque senão Ele não ia ter argumentos Só você fala Não Você tá numa palestra Que é minha Você tá num prédio Que é meu Você tá ouvindo A possibilidade De fazer qualquer pergunta E você não usa A possibilidade Que você tem Porque você me deu Arroz Estrogonofe Caralho O cara pagou 5 mil Pra comer arroz Estrogonofe E coca Caralho Isso você faz na sua casa Por menos Por menos de 30 reais Caralho 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 Próxima pergunta Show Fala seu stories Pros revoltados Seguiu-se aí Fala aí Não vou falar Você é um aproveitador Você acabou de mostrar Você entendeu Caralho Fica com as pessoas Olha o bom senso Dá uma olhada no ambiente Eu não quero que as crianças Principalmente nas minhas escolas Cara Eu sei se realmente Foi um hater real mesmo O cara tinha pagado 5 mil Pra almoçar com ele Depois pagou mais dinheiro Pra ver a palestra dele Pra tentar falar Algumas verdades Pro Paulo Marçal Tentar cobrar alguma coisa E no final Só gastou dinheiro E não conseguiu nada Esse povo é burro Fala Sejam treinados Pra ser médico Tá Você quer ser médico A gente precisa de médico Mas só entre nós Não fica chateado não Tá doutor Amanhã não vai precisar Mãe de médico Deixa que a inteligência Artificial vai resolver E não fiquem preocupados Vocês não vão mais pro hospital Nós vamos colocar Nanorobótica dentro de você E vai curar os robôzinhos Minúsculos dentro de você Vai dar tudo certo Pode acreditar Esse Paulo Marçal Tá assistindo muito filme Né Aqueles filmes Doidos Né De ficção científica Né O nome Ele pensa que isso já vai acontecer Já tá ligado Pode ter alguns testes aí Que a gente não sabe né As tecnologias aí Que os caras estão testando Hoje em dia Mas ele tá Ele tá muito à frente Do tempo dele Nanorobôs no nosso corpo Já? Eu acho que não Tava num prédio Aconteceu uma idiotice Num prédio Aqui em Alphaville Um cara liberou Elevador Elevador não bateu Na ponta da pá Do helicóptero Ele começou a entrar Em ressonância Lá em cima E ia cair lá de cima Sabe o que aconteceu? O piloto não sabia O que fazer E eu do lado de fora Eu fui embarcar Eu tenho um vídeo Assim ó Foi um milagre Bateu milimetricamente A ponta E arrancou o P Cadê o vídeo? Arrancou a ponta da pá Só a pontinha E fez assim ó Bateu nesse elevador O helicóptero começou a tremer Assim ó Que chama ressonância Eles pedaçam tudo Se não fizer alguma coisa E eu ficava assim Desliga Aí ele falou Falava de dentro do helicóptero Não pode desligar Em cima de prédio Eu falei Você vai morrer Liga Você desligou o helicóptero Com um prédio de 40 andares Você gasta mais de milhão Pra tirar ele de lá Aí eu falei O que eu tenho com isso? Você vai morrer Desliga Aí ele desligou a maca O rapaz foi rodando Eu não acreditava assim ó Me alimenta o cabelo Aí você fala Ih Marcio Você ficou com medo? Minha cabeça entrou numa pane Mas eu sou bom em resolver pane Ele não ia dar conta O cérebro dele não tava pronto pra aquilo E o helicóptero começou a entrar em ressonância Eu nunca queira estar no helicóptero Quando ele entra em ressonância Vai voar o seco Cadeira pra um lado Pra o outro Cada coisa vai pra um lugar Se não tiver as pessoas Que dão conta de resolver as panes O mundo vai explodir Pergunta Esse cara que estava Dentro desse helicóptero É o mesmo Piloto que ele contratou Porque se não for Porra Esse Marçal tá conhecendo O piloto ruim Porque porra Ele sempre resolve Os problemas do piloto O Marçal não devia fazer palestra Ele devia ser piloto Teve um Um engenheiro Que ele falou assim pra mim Nós precisamos copiar seu cérebro Que se você morrer Nós vamos ter um prejuízo É essa a melhor história Eu falei Mas pra que? Ele falou Eu vou podendo um robô chinês E vou Gravar E vou pegar todo o seu conteúdo gravado E vou programar esse robô Com inteligência artificial Pra ele ficar inteligente Sempre que for te ouvindo E sempre que for vendo qualquer coisa sua Aí as pessoas vão comprar esse robô Pra ficar conversando em casa Eu fiquei encantado com a ideia Não por ser o meu cérebro Mas pra pegar a frequência Que eu já desenvolvi O que é a frequência? É o nível de clareza De você fala qualquer assunto Já tá claro na minha cabeça Eu faço pergunta O povo fica tudo rodeando As coisas estão claras pra mim O que é casamento? Tem investimento? Aí você pergunta qualquer coisa Dinheiro é escravo? Já estão nítidas as coisas Eu já sintonizei elas Seria bom você fazer isso com o seu cérebro Mas quando ele falou isso Eu pensei Cara Imagina que jeito vai ser o mundo Quando todo mundo usar esta merda Os tolos parecerão inteligentes As pessoas não vão estudar mais Elas Vai ser totalmente desproporcional Um ser humano Que usar um negócio desse Caralhos Pra você ver Pablo Marçal Ele se acha tão importante Ele acha que os caras Querem pegar o cérebro dele Existe o que? Tantas pessoas aí Bilionárias São inteligentes pra caramba Vamos falar aqui duas Bill Gates O criador do Windows Tem também o Elon Musk Dono da Tesla Dono de várias empresas fodas aí Tem muito cara ainda aí Que tá vivo E é muito mais inteligente Que esse cara Tudo bem que ele Ele não é totalmente burro Porque porra O cara deve ganhar milhões Só com palestra ali E ainda humilha pessoas Então esse cara não é burro Pablo Marçal é inteligente demais Nós que somos burros aqui Mas o ego dele é tão grande E velho Mano Ele acha que Porra Ele é o melhor cérebro do mundo Caramba São as melhores pérolas aí Do Pablo Marçal Tá aí galera Isso aí foi Um vídeo aqui O cara Tem mais de 20 minutos aí De vídeo Se foi as melhores histórias De Pablo Marçal Mano Só pérolas ali Histórias ali Pra gente contar Ali na mesa do bar Enquanto a gente faz um churrasco Na própria casa ali Ele bebe uma cervejinha E conta várias mentiras Esse é tipo de assunto aí Que fica bom no churrasco Mas cara Esse cara aqui Contra em palestra Esse cara é foda Comenta no chão Nesse vídeo aí Comenta se você acredita Em Pablo Marçal Comenta se você é fã dele Comenta se você já riu De alguma história dele Deixa muito lá Deixa muito comentário Aqui A gente pode fazer mais vídeos Como esse aí Comentando Pessoas Minimamente estranhas Ali da internet Deixa o outro vídeo aqui Continua assistindo Mande vídeo lá Pra mim Pela rede social Aqui na descrição Capricha nos pedidos E a gente se vê Nos próximos vídeos Tamo junto Falou e tchau